Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, você vai temer Quando você ver o pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temendo desconhecido, não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcanço E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto, ver algo misterioso E desaparecerá no prêmio Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsumo Podem procurar vontade na neblina, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Que me viu, tá mudo Cego, surdo, vulto, negro, sugo sua alma com tentáculos Sem deixar, rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a neva surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slenderman, Slenderman, Slenderman O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as alternas e procurem pelos seus filhos Seja no barque, jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando eu olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a neva surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, você vai temer Quando você vê o pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade? Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à admissão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temendo desconhecido Não fecha a janela, pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando eu olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a neva surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender, man, Slender, man Slender, man, o homem sem face Slender, man, Slender, man, Slender, man, o homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsur Podem procurar a vontade na neblina, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro, sugo sua alma com tentáculos Sem deixar, rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar, não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender man, Slender man, Slender man O homem sem face Slender man, Slender man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno O homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinha ou escola No fim estarão comigo Eu te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Você não vai dormir Pois ele está aqui Slender, você vai temer Quando você vê o pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém porque sou seu pesadelo Bem pinta de missão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido, desconhecido Não fecha a janela, pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcanço E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço Podem procurar a vontade na neblina Eu me misturo até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man, Slender Man, Slender Man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinham escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto causa joão e tontura Depois disso você grita mas é besteira Tá sozinho mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando eu olho a sua foto verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Yeah Você não vai dormir pois ele está aqui Slender Slender Cê vai temer Quando você ver O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque sou seu pesadelo Bem-vindo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temendo desconhecido não fecha a janela pois te vejo pela sua No fim da noite você corre mas te alcança e você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsur Podem procurar a vontade na neblina eu me misturo Até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego surdo fruto negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro vestígio obstáculos Falam que é ficção mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página Pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olho a sua foto ver algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Islai in the man Islai in the man Islai in the man O homem sem face Islai in the man Islai in the man Islai in the man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou um homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no parque, jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olha a sua foto, ver algo misterioso Se desaparecerá no brilho Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mal Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, cê vai temer Quando você ver o pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade? Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentou fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido, não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olha a sua foto, ver algo misterioso Se desaparecerá no brilho Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsur Podem procurar a vontade na neblina, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo, quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro, sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olha a sua foto, ver algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a nevoa surgir Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man Slender Man Ninguém vai vir te ajudar Quando olho a sua foto, ver algo misterioso e desaparecerá no brilho Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar, hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico, vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço Podem procurar vontade na neblina, eu me misturo até acharem uma peça A Slender já fez tudo, enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo, cego, surdo, vulto, negro, sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olho a sua foto, verá algo misterioso e desaparecerá no breu Quando a nevoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar, hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man, Slender Man, Slender Man, o homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinha ou escola, no fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira, mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto, verá algo misterioso e desaparecerá no breu Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, cê vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à admissão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido, não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto, verá algo misterioso e desaparecerá no breu Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço Podem procurar vontade na neblina, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar, rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar, não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no parque, jardim ou escola, no fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mar Yeah Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, você vai temer Quando você ver o pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade? Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido, não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Slender, man Slender, man Slender, man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsur Podem procurar a vontade na neblina, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender já fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olho a sua foto verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender man, Slender man, Slender man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no barque, jardim ou escola No fim estarão comigo Eu te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa joão e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mal Você não vai dormir, pois ele está aqui Slender, cê vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face, me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Tem alguém aí? Temendo desconhecido, não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal It's like that man It's like that man It's like that man O homem sem face It's like that man It's like that man It's like that man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio Não vão notar o subsur Podem procurar vontade na neblia Não me misturo Até acharem uma peça A Slender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção Mas é realidade Quando eu te pegar Não vai dar pra virar a página E pra sua família Só vai restar a saudade E o ponto final da sua história É sua lágrima Quando eu olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face Veja o meu terno E esteja no inferno Sou o homem de preto Que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas E procurem pelos seus filhos Seja no parque Jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo Pela vida inteira Mas temido Porque eu sou a lenda Quando estou perto Causa joão e tontura Depois disso Você grita Mas é besteira Tá sozinho Mesmo assim Tenta Suicídio Pra se livrar Da minha tortura Quando eu olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mal Yeah Você não vai dormir Pois ele está aqui Slender Você vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque Sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temendo desconhecido Não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite Você corre Mas te alcança E você fica em choque Quando apaga a luz da rua Quando eu olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio Não vão notar o sumiço Podem procurar a vontade Na neblina eu me misturo Até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego surdo, vulto negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar Arrasto o vestígio Obstáculos Falam que é ficção Mas é realidade Quando eu te pegar Não vai dar pra virar a página E pra sua família Só vai restar a saudade E o ponto final da sua história É sua lágrima Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a neva surgir Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinha ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto causa joão e tontura Depois disso você grita mas é besteira Tá sozinho mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto ver algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão um verdadeiro mal Você não vai dormir pois ele está aqui Slender Você vai temer quando você vê o pano vermelho Sem face me abrace quem sabe que isso é verdade Ninguém porque sou seu pesadelo Bem vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido não fecha a janela pois te vejo pela sua No fim da noite você corre No fim da noite você corre mas te alcança e você fica em choque Quando apaga a luz da rua Quando olhe a sua foto ver algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço Podem procurar a vontade na neblina eu me misturo Até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar Rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto ver algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a neva surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender man Slender man Slender man O homem sem face Slender man Slender man Slender man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinha ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto causa joão e tontura Depois disso você grita mas é besteira Tá sozinho mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto ver algo misterioso Se desaparecerá no brêmio Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro mar Yeah Você não vai dormir Pois Ele está aqui Slender Você vai Temer Quando Você vê O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque Sou seu pesadelo Bem vindo a dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido Não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre mas te alcança E você fica em choque quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto ver algo misterioso Se desaparecerá no brêmio Quando a névoa surge vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender 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 O vestígio, obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slenderman, Slenderman, Slenderman O homem sem face Slenderman, Slenderman, Slenderman O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no barco, jardim ou escola, no fim estarão comigo Eu te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto, causa jovem e tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho na sua foto Quando olho na sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá do brilho Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Yeah Você não vai dormir Pois ele está aqui Slender Você vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Tem alguém aí? Temendo desconhecido Não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre Mas te alcance Você fica em choque Quando apaga a luz da rua Quando olho na sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá do brilho Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o subsu Podem procurar vontade na neblia e não me misturo Até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção mas é realidade Quando eu te pegar não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando eu olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slender man Slender man Slender man O homem sem face Slender man Slender man Slender man O homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no parque, jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto Causa joão e tontura Depois disso Você grita Mas é besteira Tá sozinho E mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no bré Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Você não vai dormir Pois ele está aqui Slender Você vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque sou seu pesadelo Bem-vindo à dimensão do medo Gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temendo desconhecido Não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre Mas te alcança E você fica em choque Quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no bré Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Slender Man Slender Man Slender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio Não vão notar o sumiço Podem procurar vontade Na neblina Eu me misturo Até acharem uma peça Slender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego surdo Vulto negro Sugo sua alma Com tentáculos Sem deixar Arrasto o vestígio Obstáculos Falam que é ficção Mas é realidade Quando eu te pegar Não vai dar pra virar a página E pra sua família Só vai restar a saudade E o ponto final da sua história É sua lágrima Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face He's like the man He's like the man He's like the man O homem sem face Veja o meu terno E esteja no inferno Sou o homem de preto Que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas E procurem pelos seus filhos Seja no bar que já tinha Eu e escola no fim Estarão comigo Te persigo Pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto Causa joão e tontura Depois disso Você grita Mas é besteira Tá sozinho Mesmo assim tenta Suicídio Pra se livrar Da minha tortura Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão um verdadeiro mal Você não vai dormir Pois ele está aqui Slender Você vai temer Quando você vê O pano vermelho Sem face Me abrace Quem sabe que isso é verdade Ninguém Porque Sou seu pesadelo Bem-vindo à admissão do medo Gosto quando tem como fugir Seu desespero tem cheiro Tem alguém aí? Temido desconhecido Não fecha a janela Pois te vejo pela sua No fim da noite você corre Mas te alcança E você fica em choque Quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Islender Man Islender Man Islender Man O homem sem face Islender Man Islender Man Islender Man O homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio e não vão notar o sumiço Podem procurar vontade na neblina eu me misturo Até acharem uma peça Islender já fez tudo Enxergo tudo Aterrorizo o mundo que me viu Tá mudo, cego, surdo, puto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar, rastro, vestígio, obstáculos Falam que é ficção Mas é realidade Quando eu te pegar Não vai dar pra virar a página E pra sua família Só vai restar a saudade E o ponto final da sua história É sua lágrima Quando olho a sua foto Verá algo misterioso E desaparecerá no breu Quando a nevoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Islender Man Islender Man Islender Man O homem sem face Islender Man Islender Man Islender Man O homem sem face Veja o meu terno E esteja no inferno Sou o homem de preto Que causa sofrimento eterno Ligue as lanternas e procurem pelos seus filhos Seja no parque Jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo Pela vida inteira Mas temido porque eu sou a lenda Quando estou perto Causa joão e tontura Depois disso Você grita Mas é besteira Tá sozinho Mesmo assim tenta Suicídio Pra se livrar Da minha tortura Quando olho a sua foto Verá algo misterioso Se desaparecerá no brilho Quando a névoa surge Vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso de Halloween Pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta Pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerão o verdadeiro mal Yeah 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 Yeah